Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui pra ver o rap do Homem de Ferro, aquilo me transformou. Eu vou fazer uma teoria sinistra baseada, não é uma teoria sinistra, é uma grande especulação baseada somente no título do vídeo, vai falar só do Homem de Ferro 1. Será? Ou vai falar dos três, juntando com o Avengers, sei lá. Eu posso estar completamente errado, mas eu vou chutar. Vou chutar alto, vai ser dos três do Homem de Ferro só, dos três filmes dele. Oh, a musiquinha do Galdão de Ferro. Galera, caiu o fone, galera. Eu não me lembrava disso, nossa, faz tempo que eu vi esse filme. É um eletroímã, tome cuidado, é um eletroímã, tome cuidado, é um eletroímã, o que você fez, salveu a sua vida, o que eles querem, a sua alma. Colamos o resto do equipamento, para construir o traje de mansão. Então com esse reato, nós iremos criar a nossa zarida desse lugar. Só uma pausinha, pelo menos, espera aí. Mas eu me lembro... Acabou na boca. Eu não me lembro se mais pra frente... Eu sei que mais pra frente ele continua usando o símbolo no peito, só que eu não me lembro se ele precisa mais. Ele... No futuro, ele ainda precisa? Porque eu sei que no 3... Foi no 3? O filme 3? Que ele tirou e jogou fora? Eu não me lembro se ele precisa mais. Dentro dessa caverna Eu consegui montar minha primeira armadura Einstein foi atingido Eu achei muito maneiro essa primeira armadura, porque... Tipo assim, naquela época que lançou o negócio, ele tava muito mais... Realista, digamos assim, porque as armas não se encaixavam dentro do negócio dele, E as armas não ficavam... Ficavam todas pra fora e tal. Era realmente uma armadura e não um troço ultra tecnológico alienígena, sei lá o que. Ainda temos uma luta Você tem que sair daqui e ainda está bem Vamos juntos, você ainda tem que ver sua família Ela morreu tônico, você vou morrer também Você salvou a minha vida Eu não vou mais Eu não sei se é tanta morte e duro Eu preciso me impor Deixar pra trás Toda a ganância que já me roubou Isso aí, agora nós vamos causar aquele financiador E é por isso que eu vou mostrar pra todos que eu estou falando sério Meu nome é Tony Stark e eu sou o homem de ferro Depois dos perrengues vão ter pra cidade Sobrevivente, o gênio, onde está Vizinho é todos que vamos parar De produzir armas e que ser boi Quantas pessoas eu vi morrer Pela ganância da nossa empresa Eu vi que nós devem pra proteger E como eu que mando Eu decidi... Isso foi o começo Da mudança dele, né? Que ele realmente percebeu Ele... Se não fosse esse negócio aí Mesmo que pro futuro ele acabasse virando um homem de ferro Dificilmente ele ia ser tão bondoso Igual ele foi no resto, sabe? Bondoso do jeito dele, né? Opa! Ah, é que ele é... Mano... Essa parte aí foi sinistra, velho Quando eu assisti a primeira vez do filme Me deu uma agonia de verdade, cara Ele tirou ele tentando chegar no negócio lá E não conseguindo chegar Ah, é? O Lutz mudou, não foi? Um congelamento Sobrecarga exalta No meio da batalha E da sua armadura Ter uma fusão E a melhor Eu vou Vai E não se aberta a morte Agora eu preciso me pôr Deixar Pra trás Toda a ganância que já me roubou Aquilo me transformou E é por isso que eu vou Outra pra todos que eu estou falando Eu sou o homem de fé O homem de fé Eu sou o homem de fé E todos que estão aqui presentes Claro que vou ler o que foi escrito nesses cartões E meu pronunciamento final Mas saibam que dessa vez Não fomos os culpados Muito menos os vilões Escutei minha voz Escutei o grande Tonistar O que vou dizer melhor levar ao sério Sobre aquele ataque No telhadeira cidade É que na verdade Eu sou o homem de fé Eu meio que acertei na minha primeira proposta Realmente só do primeiro filme Eu espero que ele faça mais Dos próximos também Porque eu diria que Da trilogia Dos filmes ali Um dos melhores É o 2 Pra mim é É realmente o homem de fé O 2 é um dos melhores Pra mim Que tem o... Esqueci o nome daquele cara Whip Hammer Não É o cara das... Chicote sabe Chicote elétrico E tal Porque foi a primeira vez Que eu vi uma... Uma transformação maneira Da armadura dele Foi a maleta do... De armadura sabe Depois ficou meio... Negoçado assim Porque tipo É... Tinha chegado no ponto Que ele... Construiu aquela... No primeiro Avengers né Ele construiu aquele... Aquele micro canhão e tal Que lançou a armadura e tal Ele pegou no ar E depois teve a... E mais pra frente né Com a evolução da tecnologia Do universo... Do universo da Marvel Ele tinha armadura No próprio corpo direto né E algo que eu achei interessante também É que é o que? Ele realmente ter feito Só do primeiro... Perdão Só do primeiro filme Que foi é... O que? Depois da... Depois do continuamento Da história do... Como é que era o nome do... Como é que era o nome do filme mano? Era o... Guerra Infinita? Era o Guerra Infinita? É... Que depois teve Ultimato É o Guerra Infinita Caraca velho Enfim O filme que tem a morte do... Do... Do Tony Stark né Depois que lançou esse filme Toda música do Tony Stark Que tinha... Tinha coisa do... Do... Da morte dele sabe E é bom ver... De novo... Uma... Uma música sobre ele Que não seja falando Sobre a morte dele né Enfim É isso Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Essas coisas todas Se inscreve no canal do Papaios aqui e tal E... É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí